Me beija agora Me beija agora Me beija agora Há muito tempo espero te encontrar pra te dizer E quero ter você pra mim A nossa história começou sem a gente saber E nunca vai ter fim Lembro que de quando conheci você E nem era mulher Só pensava em brincar Eu era só mais um garoto E o povo sempre falava pra te dizer Minha dificuldade não era te olhar Me beija agora Há muito tempo eu vou me dizer Me beija agora Deixe o silêncio acontecer Me beija agora Não me perca, não me perca Me beija agora Por que eu não te quero beijar Me beija agora Há muito tempo eu vou dizer Me beija agora Deixe o silêncio acontecer Me beija agora Não me perca Não me perca, não me perca Não era participating Não me perca Non me perca Me beija agora Me beija agora Deixa isso acontecer Me beija agora Não me espera que tu passar Me beija agora Eu também quero beijar Me beija agora Não fica de for classes Me beija agora Deixa isso acontecer Me beija agora Não me espera que tu passar Me beija agora Me beija agora Me beija agora Me beija agora Um, dois, três